Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, assenta a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, se eu te amo, meu coração perdeu a manela, o Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na Cidade Tricolor Top Internacional, na fase de recuperação dos quatro campos, dois da base, dois dos profissionais, para a sequência, a partir de julho, começar a mudança da base para a Cidade Tricolor. E a partir de 2020, com certeza aí, o setor de profissionais irão mudar aqui para a Cidade Tricolor. No momento aqui, hoje, pela manhã, exatamente aqui, 8 horas e 50 minutos, no campo dois da base, já com areia, já foi preparado aí com a drenagem também a parte de areia, faltando agora somente o nivelamento para o plantio de semente, para o nascimento da grama. E o segundo campo, que é logo ali do lado do segundo, o primeiro campo, perdão, ali em frente, está sendo feita a colocação de areia, para poder, então, ficar nesse padrão, depois fazer a parte de nivelamento, em sequência, a semeadura, plantio de semente, que vai originar a grama, na sequência da germinação dessa semente. Esporte Clube Bahia é um clube que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, refletas de glórias. a frase expressa por Chiquitinha Maravilha, em 2013, durante aqui, né, a fase da entrega da Cidade Tricolor, já que Chiquitinha cumpriu a partir de 2012, no rasgado das máquinas. Além disso, toda a obra acompanhou, até hoje acompanha, a sequência da Cidade Tricolor, top internacional, ainda na primeira etapa, né, quando eu fizer, termina a primeira etapa e a segunda, aí sim o Bahia vai ficar a nível internacional, o marco importante para a nação de Tricolor. Também é importante que a diretoria e o conselho, né, aprove a compra de marcha de terra aqui para a parte da Cidade Social Recreativa, né, e também, no futuro, a Arena Esquadrão de Alça, pegar essas terras, enquanto não está muito cara, comprar essas terras e deixar reservadas. Também pode o Bahia também fazer, ou partir para o investimento, setor patrimonial, de, da implantação da água mineral, esporte com o Bahia, aproveitando o lençol freágico, aqui no entorno, até dentro das áreas, se encontra aqui a Cidade Tricolor. E também, pode também comprar terras para, no futuro, no patrimônio do Bahia, incorporar, para o loteamento de lotes, né, para beneficiar os sócios, contribuintes do esporte com o Bahia, também a nação de Tricolor para fazer, né, no futuro, esses torcedores, as suas residências aqui, perto, da Cidade Tricolor. A compra, assim, a integração total da Cidade Tricolor com a nação mais poderosa da Bahia, com mais, calculado em mais de 8 milhões, de torcedores do esporte com o Bahia. E tanto os torcedores espalhados pelo Brasil e também no exterior. Portanto, aproveitar que essa região aqui vai crescer muito com a montaça do Bahia, território de Camarçaria, e o Bahia deve ser resguardado logo para poder comprar essas áreas, né, e deixar aí para a etapa seguinte, né, a implantação das sugestões para os projetos citados. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, documentar as pessoas aqui na Cidade Tricolor, hoje, sexta-feira, dia 26 de abril de 2019, o Bahia ontem conseguiu passar para a fase seguinte, tomou 2x1, mas no placar geral, 5x2, o Bahia é classificado para as oitavas e finais, nessa fase aí o Bahia com certeza já faturou 2 milhões e meio, e também cada etapa que for passando, o Bahia vai ganhando mais dinheiro, o que é importante também aplicar esse dinheiro a uma parte aqui na Cidade Tricolor. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia, já dizia o maior sábado da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol e dos síndolos da democracia. Aqui, setor aqui, setor norte, não sei nisso não, já era aqui, território de Camaçari, após o alambrado, na Cidade Tricolor, o riacho nascente ali por trás daquelas moitas, que dividia as dava, no caso Nova Diaz dava, de Camaçari, então implantado o CT, Tricolor, Cidade Tricolor, aqui em território de Camaçari, toda a cidade aqui em Camaçari, é um território de Camaçari, portanto aqui também, o setor leste, tem muitas terras ali, que o Bahia também pode reservar, essa parte alta aqui, importante aqui, pode fazer ali na Esquadrão de Aço, Sérgio Social Recreativa, fazer, comprar terrenos para fazer loteamentos, para o torcedor, sócio-torcedor, também da Nação Tricolor, comprar os lotes para fazer as suas residências no futuro, aqui no entorno da Cidade Tricolor, completando então, o patrimônio realmente, azul, vermelho e branco, da Nação Tricolor. Lembrando que domingo tem Bahia e Corinthians, jogando de bola na Fonte Nova, abertura, do campeonato brasileiro, estreia no Bahia, no domingo, a partir das 16 horas, 16 horas da bola, com certeza, na Arena, no tapete verde, na Arena Fonte Nova, no gigante do Bangaberão, na Arena das Rainhas das Arenas Brasileiras, a Fonte Nova, portanto, a Arena da Fonte Nova, a Rainha das Arenas Brasileiras, com certeza, com seu charme, sua localização, as margens do Digo e Tororó, um lote espetacular, um visual incrível, com as colinas, né, povoativas, da cidade de Salvador, lá dos primórdios. Tchau.